Música 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 Quero viver na vida Música 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 Amém! Eu quero aqui ressaltar que esqueci de apresentar os nossos presidentes da mocidade de Pai do Paraíso que é o meu genro e a minha filha e eles estão ali empenhados nesse trabalho com muita vontade e nós estamos ali então funcionando, desempenhando o nosso papel defendendo a obra naquele lugar e é o que nos está deixando tranquilos porque como alguém disse aqui não é a quantidade que resolve o problema e sim a qualidade nós ouvimos aqui uma palavra sobre Gideão e Gideão com certeza ficou com as pernas tremendo quando ele viu tanta gente voltar para trás, né? ele naturalmente teve vontade de voltar para trás também né? mas as igrejas né? como todas elas não são igrejas de grande número é uma igreja que está é... trabalhando e acredito que vai ter uma mudança porque Deus permitiu que eu me livrasse do trabalho material agora e estou trabalhando nisso aí e queremos nesse que seja agradecer a oportunidade é... o Adriano tem mais alguma coisa a apresentar? o jovem João Júnior que vai dar uma palavra despedida da UMI Mobrarte eu também saúdo todos os congressistas com a gloriosa paz do Senhor Jesus amém é motivo de muita alegria estar aqui neste lugar já se passaram sete congressos estamos no sétimo e para a honra e para a glória do Senhor eu participei de cinco congressos aqui nessa região viciei neste local porque é um local muito maravilhoso e desde a primeira vez quando eu cheguei neste lugar eu já senti a presença do Senhor muitas das vezes não precisavam nem da gente vir aqui para sentir a presença do Senhor quando falava em congresso ou em retiro a gente já começava a se sentir a presença do nosso Deus e hoje também é um motivo de muita alegria porque todas as vezes quando eu vinha para cá para este lugar ou eu vinha de táxi ou eu vinha de moto já vim duas vezes de moto um eu vim sozinho um a outro tinha mais outro companheiro sempre eu desejei que a minha família estivesse comigo aqui neste local esse desejo nasceu do meu coração de sempre trazer sempre trazer eles para cá porque que eu sabia que aqui era o lugar de cada um sabia que aqui a gente buscava um renovo buscava uma coisa melhor em nenhum outro lugar a gente achava mas aqui a gente achava e hoje para a honra e para a glória do senhor estava programado de vir um carro para cá de cinco pessoas mas como nosso deus é fiel ele cumpre toda palavra que sai da boca dele em águas salmosas tem 14 pessoas que estão participando desse congresso nessa noite a honra é do nosso deus a glória é dele semana eu estava olhando a internet eu vi uma mensagem falada pelo nosso pastor sebastião de esforço de você esforçar porque o senhor ele gosta do esforço ele gosta que você esforça para fazer a vontade dele em momento nenhum na bíblia ele mostra para nós que ia ser fácil servir a ele toda vez quando ele levanta um homem ele manda esforçar e te tem bom ânimo esforçar e tem bom ânimo por isso que não foi fácil a gente vir aqui mas os 14 que estão presentes aqui esforçou e teve bom ânimo e desde a hora quando a gente saiu de lá que nós já começamos a sentir esse trabalho aqui porque nós sabemos que o senhor estava na frente que não era homem que estava na frente era o senhor dos exércitos eu vou ler uma palavra do senhor que essa palavra mexeu muito comigo quando eu estava em aperto querendo desistir querendo jogar tudo para o alto essa palavra que eu vou ler aqui ela falou comigo se nós queremos me acompanhar está em Deuteronômio capítulo 11 versículo 23 é apenas só 3 versículos 11 Deuteronômio capítulo 11 versículo 26 que se diz assim eis eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição a bênção quando ouvires os mandamentos do senhor vosso Deus que hoje vos mando porém a maldição se não ouvires os mandamentos do senhor vosso Deus e vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não o conheces amém essa palavra essa bênção e essa maldição hoje está na vida de cada um porque nesses fins dos tempos onde nós atuamos nós vivemos de escolha essa são a palavra que cada um que está aqui presente ouvindo essa palavra você vive de escolha o senhor coloca a bênção ao seu lado e coloca a maldição também cabe você escolher nós relembramos no passado foi dito aqui de sanção sanção tinha a bênção na sua mão sanção já estava tudo perfeito estava com a sua bênção na mão mas pela sua desobediência ele escolheu a maldição daniel foi falado aqui também daniel escolheu a bênção para a sua vida porque ele sabia que estava na frente o senhor todo poderoso quando eu falo que essa palavra mexe comigo um tempo atrás eu pensava em parar eu pensava em abrir mãos dos meus desejos colocar muitas das vezes tudo o que o mundo oferece para a minha vida e eu pensava que fazendo isso eu estava agradando a Deus eu pensava que eu podia provar tudo do mundo e a noite ir para para a igreja em outra denominação eu estava adorando a Deus eu pensava que usar um short uma blusa manga curta a vaidade que o mundo oferece eu pensava que era tudo normal e a noite eu estava na casa de Deus louvando e bendizendo o santo nome pensando que ele o recebia aí veio ou em sonho ou uma visão eu não me lembro eu fui levado às alturas fui levando pelos ares quando chegou lá em cima eu me deparei com duas portas com dois caminhos tinha uma porta estreita e tinha uma porta larga eu me humilhei e escolhi ficar escolhi servir a Deus de todo meu coração porque ele sabe quem adora ele em espírito e em verdade ele conhece todos os nossos pensamentos todos os nossos desejos as nossas fraquezas ele sabe e hoje eu vejo o Senhor na minha vida eu vejo a glória dele no meu caminho porque eu escolhi ficar porque eu sabia que aqui é o meu lugar aqui a glória é diferente aqui tudo é diferente se quer ser diferente quer ser mudado quer ser transformado você tem que abrir mão dos seus desejos esse é o dever de um servo e de uma serva de Deus porque ser crente tem muitos agora estão procurando por servos que há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve agora está diante de você diante de mim a bênção e a maldição você escolhe o que você quer da sua vida você escolhe qual futuro que você quer para você na palavra de Deus nos fala que de tudo que nós ouvimos o melhor é temer a Deus e guardar os seus mandamentos porque isso porque isso é dever de todo o crente porque o senhor estará a juízo toda a sua obra e que seja boa ou que seja mal o senhor nos abençoe eu vou louvar ao senhor com um hino é um hino bem conhecido jovem Luciano vai cantar comigo é um louvor bem conhecido quando ele fala ele mexe demais comigo para a honra e para a glória do nosso Deus nada me separa desse amor nada vai tirar Jesus de mim todo sofrimento acabou caminhando eu vou com Jesus até o fim sei que muitos vão me alegrar por ter este caminho a seguir confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim eu vagava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade e pelos Caminhando com Jesus E eu que era a ovelha perdida Hoje eu tenho a nova vida Caminhando com Jesus Glória a Deus E tudo enquanto ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era a ovelha perdida Hoje eu tenho a nova vida Caminhando com Jesus E eu que era a ovelha perdida Hoje eu tenho a nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muitos vão me alegrar Por ter este caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Face a sua vontade Este amor que existe em mim Eu homemade-se em mim EuЗЫstelava Eu jamais